Música A EPAGRE elabora anualmente um balanço social É um documento que mostra todos os resultados da empresa pública A Comissão de Agricultura recebeu na reunião o diretor administrativo financeiro da EPAGRE Giovanni Canola Teixeira apresentou aos deputados os dados do trabalho desenvolvido em 2018 As pesquisas desenvolvidas no ano passado resultaram em produtividade para os agricultores e consequentemente em qualidade na alimentação O balanço social é uma forma na qual a EPAGRE apresenta para a sociedade o resultado que ela obteve através das suas tecnologias e cultivares lançadas e o serviço de extensão para a sociedade catarinense Então é uma forma de valorar, de mostrar o resultado dizendo o seguinte, que a cada real investido pelo Estado na EPAGRE ela consegue gerar para a sociedade 6,20 reais para cada real investido Os pesquisadores da EPAGRE desenvolvem estudos em diversas culturas para atender a demanda dos produtores A maioria das variedades de arroz, maçã e banana plantados em Santa Catarina vem da EPAGRE A tecnologia usada pela empresa está presente na mesa dos brasileiros Com certeza a tecnologia da EPAGRE, as cultivares geradas pela EPAGRE com certeza estão presentes na mesa do catarinense e até mesmo dos brasileiros Então são produtos que estão sendo trabalhados pelos agricultores e o balanço social ele mostra isso que boa parte das nossas cultivares e tecnologias desenvolvidas são adotadas pelo agricultor que vai reverter em produção de alimentos para a sociedade O deputado José Milton Schaefer, presidente da Comissão de Agricultura disse que é importante para o colegiado acompanhar os resultados da EPAGRE Ela tem sido fundamental, o estado tem um investimento com um grande retorno ela é fundamental para a atual manutenção do status de produção e produtividade de Santa Catarina Haja visto que nós com apenas 1% do território estadual nós somos o sexto produtor nacional de alimento, de comida na mesa das pessoas devemos uma parte disso à tecnologia e à extensão rural e até a próxima